Pessoal, bom dia! Por que não devemos levar a vida tão a sério? Eu estava aqui pensando, pensando nos problemas nesse mês de dezembro. Tanta coisa precipitou-se agora nesse mês, entendeu? O meu apartamento lá no Rio ficou vazio. Além de não ter mais a renda do aluguel, ainda vou ter que pagar o condomínio. E uma outra dívida que eu tinha, eu não tinha dívida, aliás, eu era fiador de um parente, esse parente não pagou, e agora eu vou passar dois anos pagando uma dívida que não era minha. Aí eu fiquei pensando, tá bom, daqui a pouco eu morro e acabou, a dívida vai ficar pra quem quiser, ou vai morrer a dívida comigo, e eu fico aqui me amufinando a troco de nada, entendeu? A vida, enfim, é assim. E não adianta a gente ficar pensando naquilo que poderia ser, quando não é. É assim pra todo mundo. Eu tenho que me dar por feliz, por ainda ter um apartamento que eu possa alugar. Muita gente não tem isso, não paga aluguel, como eu passei a vida inteira pagando também. E uma série de outros problemas. Eu tenho lá um apartamento, se eu não puder pagar, e não puder pagar o condomínio, o que é que pode acontecer? Eu perder o apartamento. E aí, vai me fazer falta? Não vai, porque eu tô aqui morando na minha casa aqui. Eu vou levar a minha vida. Daí, calhou que meu irmão mandou um texto pra mim pelo WhatsApp, que foi o que faltava pra me fazer realmente sentar aqui e pegar meu sol, tomar minha cerveja, e deixar a vida me levar, como diz o Zeca Pagodinho. Eu vou ler o texto pra vocês, porque infelizmente o texto é meio longo. Eu vou ler um trechinho só, não vou ler todo não, porque eu sei que é chato, né? Mas eu não sei de cor, então eu tenho que pegar aqui pra ler no WhatsApp. Mas é um trecho interessante. Pra quem tá passando pela mesma situação, entendeu? Angustiado e tal, né? Vale a pena tomar conhecimento dessas palavras. Olha só. A gente morre e fica tudo aí. Os planos a longo prazo e as tarefas de casa, as dívidas com o banco, ah, o Banco Itaú, as parcelas do carro novo que a gente comprou pra ter estágio, não, isso aí eu não comprei. A gente morre sem sequer guardar as comidas na geladeira. Também não tem comida pra guardar na geladeira. Mas tudo bem. Tudo apodrece, a roupa fica no varal. Ah, a minha não fica não, que eu tiro toda também. A gente morre e se dissolve, e some aí toda a importância que pensávamos que tínhamos. A vida continua, as pessoas superam e seguem suas rotinas normalmente. Isso aí é fato. A gente morre e todos os grandes problemas que achávamos e tínhamos se transformam em um imenso vazio. Não existem problemas. Os problemas moram dentro de nós. As coisas têm a mesma energia que colocamos nelas e exercem em nós a influência que permitimos. A gente morre e o mundo continua caótico, como se a nossa presença ou ausência não fizesse a menor diferença. Na verdade, não faz. Somos pequenos, porém prepotentes. vivemos nos esquecendo de que a morte anda sempre à espreita. A gente morre, pois é, é bem assim. Piscou, morreu. O cachorro é doado e se apega aos novos donos. Aí há controvérsias. Ok, eles vão ter que ser doados, claro, mas se apegar aos novos donos aí eu acho difícil. Pode ser. Os viúvos se casam novamente, fazem sexo, andam de mãos dadas e vão ao cinema. Olha, eu estou viúvo há seis anos e isso não se aplica a mim. Eu continuo amando a minha mulher. E não me interesso por mais nenhuma outra. Infelizmente, esse foi um amor para a vida inteira. A gente morre e somos rapidamente substituídos no cargo que ocupávamos na empresa. Para isso não precisa nem morrer. As coisas que sequer emprestávamos são doadas e algumas até jogadas fora. Olha, concordo plenamente, sem tirar uma linha. Quando menos se espera, a gente morre. Aliás, quem espera morrer? Se a gente esperasse pela morte, talvez a gente vivesse melhor. Talvez a gente colocasse nossa melhor roupa hoje. Fizesse amor hoje. Talvez a gente comesse a sobremesa antes do almoço. Talvez a gente esperasse menos dos outros. Se a gente esperasse pela morte, talvez a gente perdoasse mais. Isso mais. Saísse à tarde para ver o mar. Talvez a gente quisesse mais tempo e menos dinheiro. Eu até que já levo um pouco desse tipo de vida. Quem sabe a gente entendesse que não vale a pena se entristecer com as coisas banais, ouvisse mais música e dançasse, mesmo sem saber. O tempo voa. A partir do momento que a gente nasce, começa a viagem veloz, com destino ao fim. E ainda há aqueles que vivem com pressa, sem se dar o presente de reparar que cada dia a mais é um dia a menos. Porque a gente morre o tempo todo, aos poucos e um pouco mais, a cada segundo que passa. O que você está fazendo com o tempo que te resta? Olha, o que eu estou fazendo... Eu agora sentei aqui para pegar um sol. Estou aqui com a mel no meu pé, um gatinho no outro pé. Estou tomando uma cervejinha, relaxando e deixa a vida me levar. Eu tenho 73 anos, o prazo de validade já venceu. Eu já estou além da garantia. E nem renovo mais o seguro, porque agora é só esperar. E aproveitar. E talvez aproveitando eu viva muito mais e muito melhor. Tá bom, pessoal? Espero que essa reflexão de feriado ajude a vocês, como ajudou a mim também. Ok? Vou lá dentro agora pegar uma cervejinha e aproveitar o sol, que está maravilhoso aqui na região dos vagos. O sol aqui é fantástico, né? Queima mesmo. Ok? E aproveitem o dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto